Vamos aguardar gente, uma hora vai, vamos embora Aí, aí, agora vai, não foi, vamos ver se vai agora, agora vai O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torço de seda, tem Tem brinco de ouro, tem Tem corrente de ouro, tem Tem pano da costa, tem Tem batarendada, tem Pulseira de ouro, tem Tem saia, rendada, tem Sandália, enfeitada, tem E tem graça como ninguém O que é que a baiana tem? Tem Tem Quando você quer quebra, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim O que é que a baiana tem, não vai no bom fim, não vai no bom fim O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torço de ouro, tem 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 brinco de ouro, tem Corrente de ouro, tem Tem batarendada, tem Tem saia, rendada, tem Sandália, enfeitada, tem E tem graça como ninguém Quando você quer quebra, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim Quando você quer quebra, caia por cima de mim, caia por cima de mim O que é que a baiana tem? 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 Um brinco de ouro, tem uma balota assim, ó quem não tem balangandãs Não vai no bom fim, ou não dá com o bom fim Obrigada! E com esse questionamento, eu queria deixar pra vocês aqui Essa questão de o que a baiana tem O que o Brasil tem O que a Bahia tem O que Botirama tem A gente tem aqui muitos artistas E como eu fiz um poema Inspirado nesse questionamento Como eu não sou poetizo nem nada Mas eu vou pegar minha colinha aqui pra ler pra vocês E vamos lá, espero que vocês gostem Vamos lá, vou ler aqui pra vocês O que a baiana tem O que que o Brasil tem O que que a Bahia tem O que que Botirama tem O que daqui vem O vi do ter O ter do ser O ser do saber O saber e ser do berço do nascer até a morte e o viver A arte do brotar Que se faz o amar Que se tem o gosto do sentir O tocar pra ter a vista A cada morrer do sol no cais Nasce nessa terra um novo artista Vamos lá Obrigada Vamos aqui a mais uma música pra vocês Desde já queria agradecer a todos que estão aqui presentes A todos que estão acompanhando a gente Né Pelo Facebook E vamos lá Espero muito que vocês gostem E simbora Vamos lá De tanto levar Frechada do teu olhar Frechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Tá água Que tira o álvaro Não tem mais onde Curar Não tem mais De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Tá água Que tira o álvaro Não tem mais onde Curar Teu olhar mata Mas que bala de carabina Que denuncia Que pequenininho Que poeixeira De malandro Teu olhar Mata mais Que automóveis Que atropelamento De automóveis Mata mais Que bala de revolta De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Tá água Que tira o álvaro Que tira o álvaro Não tem mais Que tira o álvaro Que tira o álvaro Não tem mais onde Curar 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 Obrigada Bom gente Para quem está se perguntando Essa menina está doida Com essa roupa de Carmen Miranda Por que? Eu resolvi trazer um tema Bem legal Que eu sou muito apaixonada Da música brasileira Que muitas pessoas não conhecem Principalmente os jovens De hoje em dia Que foi a época do tropicalismo E mesmo Carmen Miranda Não tendo feito parte Do tropicalismo Ela é considerada Mãe do tropicalismo Porque acho que não tem Uma figura mais brasileira Do que ela Para representar todo Esse ar tropical Que o Brasil passa E mesmo Carmen Miranda Tendo nascido em Em Portugal E tendo vindo aqui Para o Brasil Elas consideravam brasileira Elas consideravam brasileira E Nisso O Brasil passou por um Por uma reviravolta Que muito O Brasil passou por um processo De Mesmo o Brasil Tendo se revoltado Muito com Carmen Miranda Dizendo que ela tinha voltado Americanizada Depois que ela foi lá Para os cafundodos Das Europa Carmen Miranda Ainda assim Amava o Brasil Tinha Toda essa paixão Então Mesmo ela não sendo brasileira Nascida Brasileira Ela se considerava brasileira E ela levou Para fora Para o exterior Toda Toda essa nossa cultura brasileira Então Achei importante Trazer Toda essa figura Carmen Miranda Balangandan Tudo mais E é isso aí Eu espero que vocês gostem E vamos de mais música Vamos lá Para trazer um pouco mais Dessa vibe tropicalista Eu vou cantar com meu irmão Ícaro Brandão aqui Uma das músicas principais Dessa era tropicalista Que foi a música Composta por Caetano Veloso Gilberto Gil E apresentada Pelos Mutantes E vamos lá Eu quis cantar minha canção iluminada de sol Só tem os panos Só tem os panos sobre os mastros no ar Só tem os trilhos e os heróis nos quitais Mas as pessoas da sala de jantar São ocupadas em nascer E morrer E morrer Mandei fazer De puro aço luminoso Um punhal Para matar o meu amor E matei Às cinco horas Na avenida central Mas as pessoas da sala de jantar São ocupadas em nascer E morrer Essas pessoas da sala de jantar São as pessoas da sala de jantar São as pessoas da sala de jantar São ocupadas em nascer E morrer Mandei por lá Folhas e sonhos no jardim do sol As folhas sabem procurar pelo sol E as raízes procurar, procurar Mas as pessoas da sala de jantar Não ocupadas em nascer E morrer Essas pessoas da sala de jantar São as pessoas da sala de jantar Essas pessoas da sala de jantar Essas pessoas da sala de jantar São as pessoas da sala de jantar São as pessoas da sala de jantar São as pessoas da sala de jantar De jantar Pra cantar essa música aqui eu quero que vocês me acompanhem nas palmas, combinado? Beleza, 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 sim, bora, sim, ó Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brindar no meu quintal No seu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol corando nossas vivas roubará Tu vês, tu vês Que eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Que eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa noite de domingo Eu te anuncio nos cintos das capitais Tu vês, tu vês Que eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Que eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Que tu virias numa noite de domingo Que eu te anuncio nos cintos das capitais Tu vês, tu vês Que eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Tu vês, tu vês Que eu já escuto os teus sinais Só vocês assim, ó Tu vês, tu vês Tu vês, tu vês Tá bonita Que eu já escuto os teus sinais 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 Jurei mentiras e sigo sozinho Há seus pecados Os ventos do norte não podem ruínos E o que me resta é só o genito Minha vida e meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latindo Minha cativa Roupi tratados, caímos ritos Vendrei a lança, lancei meus braços Um grito, um desabafo E o que me importa é mostrar o vencido Minha vida e meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latindo Minha vida e meus caminhos Minha vida e meus caminhos Eu sou apenas um rapaz latino-americano Sem dinheiro no banco, sem parentes importantes E vindo do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas Caminhado meu caminho, papo, som, dentro da noite E não tenho um amigo sequer Que ainda acredite nisso ou não? Tudo muda e com toda razão Eu sou apenas um rapaz latino-americano Sem dinheiro no banco, sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que tudo é proibido, aliás Eu queria dizer que tudo é permitido até vejar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Quando ninguém nos vê Mas sei que tudo é proibido, aliás Eu queria dizer que tudo é permitido até vejar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve Som, as palavras, são navalhas Que eu não posso cantar como convém Sem querer ver ninguém Mas não se preocupe, meu amigo Com os horrores que eu lhe digo Isso é somente uma canção A vida realmente é diferente que a dizer Ao vivo é muito pior E eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Por favor, não saque a arma no salão Eu sou apenas um cantor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde, às três Que a noite eu tenho um compromisso Não posso contar Por causa de você Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde, às três Que a noite eu tenho um compromisso Não posso contar Por causa de você Eu sou apenas um rapaz Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que nada é divino Nada, nada é secreto Nada, nada é mágico Nada é misterioso Nada, nada é mágico Nada, nada é комментар Nada, nada é flash dinheiro é branco Pai, afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice Divinha o tinto de sangue Caminhando e cantando Seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas, nas ruas Campos, construções Somos todos iguais Braços dados ou não Vem e vamos embora O que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem e vamos embora O que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Pelas ruas saudados Amados ou não Quase todos perdidos De armas na mão Nos quartéis me ensinam Uma antiga lição De morrer pela pátria E viver sem razão Vem e vamos embora O que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem e vamos embora O que esperar não é saber Quem sabe faz a hora O que esperar não é saber Não espera acontecer Não espera acontecer Conhecida como a cidade das artes Sabrina Brandão Começou a cantar No show de Calouros Pequenininha O irmão dela Agora cantando também Pequeno aqui A família no palco A mãe E os seus filhos aqui Sabrina É uma grande artista Da música de Baudirama Uma salva de palmas Para Sabrina É super importante Dizer também Que Dinha Na época Da adolescência dela Ela também cantou No show de Calouros Fez teatro Então é uma família Que tem a arte Aí na sua história Então parabéns Sabrina Parabéns Para a família também E Sabrina agora Vai cantar mais duas músicas E nós temos ainda hoje Mais apresentações musicais E poéticas Tá bom? É Levava uma vida sossegada Gostava de sombra E água fresca Meu Deus, quanto tempo Eu passei Sem saber Foi quando meu pai Me disse filha O céu velha negra Da família Agora é hora de você Assumir 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 Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Levava uma vida sossegada Gostava de sombra Gostava de sombra E água fresca Meu Deus, quanto tempo Eu passei Sem saber Foi quando meu pai Me disse filha Você é ovelha negra Da família E agora é hora de você Assumir 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 Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Oh, 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 oh Oh, 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 oh A velha negra, a família não vai mais voltar Não, 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 vai subir Não, 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 vai subir Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Obrigada pessoal Essa aqui agora vai ser a minha saideira Espero de coração que vocês gostem E vamos lá Tirei Tirei Caia a tarde feito um viaduto E um bebado Trajando luto Me lembrou Do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco O louco O bebado com chapéu coco O amor faz de referências mil Chora Chora A nossa pátria Mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mas sei Que uma dor assim Pugente Não há de ser inutilmente A esperança A dança Na corda bamba de sombrinha E em cada passo Dessa linha Pode se machucar Rasa A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar Continuar Uma salva de palmas Aqui, vem aqui no centro vocês Nossa plateia de pé É isso, né? É a arte Ibotiramense Parabéns Sabrina Parabéns Dinha A mãe Ícaro Ali Vai ali Tirar foto Que lindo, né? É muito bonito ver isso A família respirando arte E essa qualidade vocal De Sabrina O empenho dela Em se dedicar com a música Então é uma mulher aí hoje Com a arte Da linguagem da música No sangue E que representa muito bem A cidade de Ibotirama Parabéns Viva a música feminina De Ibotirama Obrigada Um beijo no coração De cada um de vocês Parabéns Sabrina Tem vários comentários Aqui na live Vou tentar ler alguns Ó, muitas pessoas Aqui na live Renilma comentou Que maravilha Excelente Aí tem outras pessoas Rafaela Tuchá Falou Que fofura João Pereira Lá de Paratinga Tá assistindo Esteve aqui ontem E aí falou Show de bola Parabéns E outras pessoas Jarbas S Também Júlio Delfino Tá assistindo também Diz Linda Linda demais Então parabéns Parabéns Sabrina Vamos agora De poesia Convido agora O poeta Júlio Delfino Da cidade de Ibotirama Ele é poeta Ator E diretor de teatro Participou De diversas edições Dos festivais De poesia De Ibotirama E durante a pandemia Realizou o projeto Leituras Poéticas Através da rede social No facebook dele Então Se você quiser assistir Vai lá e assista Leituras Poéticas Com vocês agora Júlio Delfino Globalização Diz assim Escondido da minha